Vai me encontrar Alguém que você ama e que te faça o que quis comigo Aí os bichos falam E vai chorar Já dá lágrima de um dia Essa eu não sei, mãe pra frente essa música Por te amar, quem vai sentir A dor da diferença de ser alguém que só te engana Ô, velho, se filma mais uma vez eu vou dar um soco na sua cara Ué, você não gosta que filma? Ei, aja queijo A vivência valorou de quem te ama Tólu 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 Tólu